Música Presidente da República até tem serviço em Nihalo durante o Né Transparente. Presidente da República, o Zé Ramos Orta atou a declaração Né, onde já tem uma preocupação do deputado da oposição siranian, que é o Zé Ramos Orta atou a belha viagem de Barailiur, mas o Zé Ramos visita o povo na área remotas, onde já tem um povo nesusar. Há um bafor, há um tempo, assina as leis, não é? O Parlamento, o Governo, o Parlamento da Arruca, mas a demora, há um serviço macas para a belha demora, ela cria obstáculos para o Governo, e, ao mesmo tempo, apoia o Governo da investidora, mas a belha demoração de Relações Públicas, nem para o Presidente da União. O Presidente da Hala é o marketing Timor-Leste, nem para o mundo. O líder do investidor será, será, mas não confiança. Tamba será Ramos, o Presidente da República, explicação, o cliente, o Loloz, quando vai a situação de Rela. Então, será mais? Quando será torre, né? Ou sim, não vai? Mas, bem, quando torre, né? Há tu concretiza o investimento que aceitam, será, 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 a avaliação, estudo, para a mãe de Rela, será, a ser o malo ministro, será, o primeiro-ministro, mas sim, mas não é, e é o Governo de Lima. Nós, e a Presidente, não é a Lima. Antes de bancada da Fertilinha, o Parlamento Nacional e o deputado António Bianco, o Presidente da República, o Zé Ramazorta, a Tuala Mons, visita o povo e a base, onde a Tene situação real, onde o povo enfrenta a Moris, Lord Loron. Selina Lopes, Tito Silva e Jemen.